Muito boa tarde, início de noite. Estamos começando o Radar desta terça-feira ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TV. No grama de hoje, vamos te mostrar dicas de teatro com a Ato Companhia Cênica que está retornando a cartaz com o premiado espetáculo O Feio. O grupo também estreia um novo, não, estreia na realidade não porque já estreou, mas também está colocando mais uma vez em cartaz a peça o casal Palavraques e também tem lançamento de clipe por aqui no Radar, sempre produção gaúcha pintando aqui. Mas a gente começa já com o som ao vivo da banda Projeto Pente Fino que vem falar do lançamento do seu DVD e mostra seu samba rock para nós. Então, bora de som com eles. Corro feito louco atrás de você Mas acho que é melhor tentar te esquecer Olha o que você faz pra mim Por que me maltrata tanto assim Olha o que você faz pra mim Por que me maltrata tanto assim Mas saiba, não desisto, meu sonho é te ter E tudo nessa vida pode um dia acontecer Deusa do amor Me causa essa dor Vou te provar Só tem um jeito É se entregar e me amar Por que me maltrata tanto assim Por que me maltrata tanto assim Olha o que você faz pra mim Por que me maltrata tanto assim Olha o que você faz pra mim Por que me maltrata tanto assim Mas saiba, não desisto, meu sonho é te ter E tudo nessa vida pode um dia acontecer Deusa do amor Me causa essa dor Vou te provar Só tem um jeito É se entregar e me amar Bom, esse foi o teaser do Feio, peça da Atos Companhia Sênica, grupo formado por jovens artistas aqui de Porto Alegre, que se apresenta de quinta a domingo no Teatro Renascença com dois espetáculos. Tem a estreia da peça O Casal Palavraques, dirigida por Maurício Casiraghi, que está aqui do meu lado, que a gente conversa com ele no segundo bloco, mas também podemos ir trocando umas ideias antes disso. O que a gente fala agora sobre a montagem é o Feio, primeiro espetáculo da companhia, que faturou uma série de prêmios dirigido pela Miriá Laline. Coisa que a gente viu ali já o teaser do Feio, né? Então vamos contar que histórias que o Feio conta, né? Uma pessoa feia, obviamente, mas Feio a que ponto, né? De que maneira a gente pode dizer o que é belo, o que é feio, o que a peça trata? Bem, a peça vai tratar sobre a questão da beleza numa sociedade de mercado, né? No caso, o personagem Ulete, ele desenvolve um produto e ele quer levar ele numa apresentação de uma conferência, né? Só que ele é impedido porque ele é extremamente feio e ele não sabia disso. Então o assistente acaba indo no lugar e meio que a peça vai falar sobre isso, né? O quanto é a relação da beleza com o meio profissional, a relação da beleza com a sua relação social e meio que vai se desenvolvendo através das situações que acontecem com esse personagem que resolve fazer uma cirurgia plástica, que aí é o que estoura a grande questão. Bom, a questão começa a extrapolar a própria questão da estética dele se achar ou não se achar bonito, mas ele é convencido que é feio e esse fato dele, ele é constrangido por ele saber se sentir feio ou ele realmente, a figura dele acaba impedindo que ele aconteça, que é o que é mais bizarro, né? Tipo, que a figura impeça que a carreira profissional dele deslanche. É, o que eu acho que é muito interessante com o autor, o Marius von Mayenburg, né? Que é um ator, assim, um dramaturgo jovem da Alemanha. O que eu acho muito legal é que o Ulete não sabia que era feio. Até esse momento em que ele, o chefe dele diz que não, não é ele que vai apresentar o produto. Então, não é ele que se olha no espelho e diz, pá, eu sou um cara feio. São as pessoas ao redor, é a sociedade de mercado que está ao redor dele. São as pessoas que meio que falam isso, ah, agora tu é feio. Então, o que vai levar ele a fazer a cirurgia é o fato de querer ser aceito, né? De querer entrar no mercado. O que não muda muito, ele acaba entrando no mercado da pior maneira possível, né? Quando ele acaba fazendo a cirurgia, né? É, acaba indo no outro extremo, que também é uma sacada maravilhosa do dramaturgo, que o médico resolve mudar o rosto dele inteiro, porque ele era extremamente feio. E ele sai com o rosto perfeito, um rosto jamais visto. Algo assim, uma beleza que todos querem ser igual a ele, né? Então, começa a ter uma situação de identidade, tá? Como é que fica a identidade do Ulete nesses extremos? Como vai se transformando com relação a essa resposta social? Porque antes ele era completamente rejeitado, de repente ele é totalmente desejado, né? E aí entra um outro ponto, assim, na dramaturgia que é bem forte, que vai se multiplicar quando o médico começa a comercializar o rosto dele. Bom, são temáticas bem atuais e também ser colocado no palco de uma maneira bem, vamos dizer assim, já que atualmente pode dizer que as pessoas gostam muito de ritmo, de coisas mais aceleradas, tipo, a trilha musical também remete um pouco a isso. Ele tem um ritmo diferenciado do espetáculo de vocês, uma coisa bem moderna, né? Sim, isso se deve muito a todo um processo, assim, é um espetáculo originado na universidade, né? No departamento de artes dramáticas, então, teve todo um processo de análise do texto. E nisso, assim, tem coisas que o autor já coloca ali, que são frases bem curtas, ele não faz troca de cenas. Ele é um texto rápido, que quando tu lê ele, tu acaba lendo rápido. E tem a questão também do tempo dessa sociedade que a gente vive agora, né? Tipo, o tempo das mídias, tá? A gente tá sempre fazendo mil coisas no mesmo instante, assim, com mil janelas abertas. Então, a peça vai trazer esse tempo também. Bom, e essa adequação ao tempo de agora também fez com que a crítica, não só que o público gostasse bastante, mas que a crítica também curtisse bastante, né? A gente tem bastante prêmios no espetáculo, né? É, foi um espetáculo com uma trajetória, assim, bem particular pra gente, porque foi meu primeiro trabalho de direção na universidade. Nosso primeiro encontro, assim, lá dentro, sabe? No primeiro exercício saiu o Feio, que a gente lançou na época como Feio in Process. E aí, um ano depois, já com apoios e como trabalho de estágio 1, né? A gente lançou o espetáculo inteiro. E aí teve essa repercussão, que a gente conseguiu levar ele pro circuito profissional, saiu do circuito acadêmico, ele ganhou o Prêmio Assurianos, né? Teve esse destaque que pra gente foi ótimo. Foi algo bem especial. Bom, e é o mesmo processo que está acontecendo também com o segundo espetáculo de vocês. Mas, sobre isso, eu falo com uma Larissa na sequência. Obrigado pela presença. E olha só, agora eu chamo mais um clipe aí da Negafaia, cantora aqui de Porto Alegre, que gravou o clipe Sonho Bom, em parceria com o Angolano, que reside aqui em Porto Alegre, o narrador Canhang, a gente confere ele agora. Daqui a pouco tem só mais um monte de coisa no radar. Fica aí.